Você não faz ideia do que eu tô pensando Você me bagunçando e eu te bagunçando Tá tudo organizado, de boa segue o plano Contagem regressiva, 3, 2, 1 contando Contando, contando Hoje é pernoitão, conta de plantão Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Atenção, atenção, plantão de bundão Você não faz ideia do que eu tô pensando Você me bagunçando e eu te bagunçando Tá tudo organizado, de boa segue o plano Contagem regressiva, 3, 2, 1 contando Contando, contando Hoje é pernoitão, conta de plantão Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Tic-tac, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac-tchac Tic-tac, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac-tchac Nego tchac Do que eu tô pensando? Você me bagunçando e eu te bagunçando Tá tudo organizado, de boa segue o plano Contagem regressiva